No dia seguinte, ao fim do experimento, que era uma encenação, Chuck, que é interpretado por Mark Ruffalo e sabemos agora que se trata de outro psiquiatra, o doutor Sheehan, vai ao encontro de Andrew pra saber se o procedimento deu certo. Acontece que, aparentemente não. Só que, perceba que Ted diz o seguinte ao doutor Sheehan, ou Chuck, como você preferir chamar. O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Essa cena diz claramente que Ted está são e que sabe do seu destino. Então, a culpa faz com que Andrew prefira morrer do que viver com ela. No fim, o doutor Sheehan ainda o chama de Ted, só que ele não atende, evidenciando que quem tá ali é o Andrew, ou seja, ele foi curado. Isso sem contar que agora ele caminha calmamente pro final sem apresentar o mínimo de violência. Finalzão, hein? Agora você já entendeu o final.